canal Rian Mix CDs. Esse é o maestro DJ Valdo Alves de Curuçá. O DJ que o Pará consagrou. Vamos começar mais um CD ao vivo pra nossa família. E essa aqui é direto do nosso município de Curuçá. Festão do Cirear Coimbra aí. Pra você dançar, pra você curtir, pra você beber. Vamos lá pra lançar bem coladinho. Vamos lá. Comandante Roger Guimarães. É a festa que ele gosta. Querida Valor. Carreta Cipó de Fogo. Carreta Cipó de Fogo. Bora e vamos. Beijo tua boca quente, você tem lábios de neve. Tu puxela pelo braço. Que me leva até o céu teu sorriso de anjinho. Alex Macedo, nome da emoção. É quando rebola, vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Que me leva até o céu teu sorriso de anjinho. Amigo Juscelino, taxista. É quando rebola. Oração, Marajou. Gente, balança a cinturinha. Vai mexendo, popozão. Na onda do Acoxa. Sempre em nome de Ria Mixedez. Vai tocando, a coxa vindo. A coxa. Titias Edson. A coxa. Betinho e Josimar. Vai no passinho, vai, vai. Vai, vai. Banda Top Show. Maestro DJ Valdo Alves. Ivano e Nayara. Coração agora, Ivano e Amel. Só que o bando primeiro. Bora. Eu olhar. Tem magia. Vamos começar a simbora os lojos daquele jeito do lojo. Nossa história. O quê? Parece fantasia. Um xalão gofá pelo braço, vai. Vou te amar. De todo coração. Breno das Tops. E só ficar pertinho de você. Aquelas que não servem. Eu suor, olhando o teu rosto. Me alucina, parece até menina. Fortíssimo, Shell Marajó. Vou brincar, curtindo com você. A história vai. Nossa história linda de amor. Quem nunca teve uma história ali de amor? Do gosto do pra... E no sírio, o geramco a gente vai tocar assim, assim, desse jeito, vai. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Ligo o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. Juscelino, um taxista de Marapaninho. Juscelino, um taxista de Marapaninho. Nossa história... Eu pensei que eles não viram hoje. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Vai no passinho, vai sozinho. Vai no passinho, vai sozinho. É aquela sequência pra começar hoje o CD. No festão do ciro, se pode fogo. Aqui eu não aguento. Sem som, vai. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Tá na hora. Vê se não vai se atrasar. Baby, eu te sinto tão longe. Meu amigo Irani, o China é sua primeira dama. O melhor salão de curuçar, meu irmão. Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo. E o vento me traz teu cheiro. Faz descobrir. Ou tu beba ou tu dança. Não tem jeito. Onde você está? Carreta, se pode fogo. Sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me. Explica-me. Roger Maranjo lembra, cara. Sei que sou forte e sei que vai doer. Se segura, toma like. Espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra minha mão. Carreta, se pode fogo. Carreta. Carreta. Carreta, se pode fogo. A lapada quente de marapanim. A luxuosa. A luxuosa. A luxuosa. Sucesso. Maestro DJ Valdo Alves. Só pra começar. Pra começar. Meu tempo passa e passa e eu sigo assim. Perendo em meus braços sem poder te ter. E busco uma saída para não sofrer assim. Eu te quero ao meu lado. Neles, Sky Sem Limites e Lorena. Agora eu choro ao saber que não estás. Tu sabes, meu amor, que eu te quero beijar. O tempo maltrata, pois não estás aqui. Fico mal em saber que não queres a mim. Dança com ela, dança, dança com a Martina. Alina, como estou sofrendo. Me queima por dentro. Vou sentir teu amor. Venha me cobrir de beijos. Deixa eu abraçar com muito carinho. O meu padrinho Rony Cunemos. Irmão da nossa eleita. Deputada Renilce. Tá com a gente, ele, a Jamire. Um abraço real pra você. Ele tá curtindo a cipó de fogo hoje, maestro. Carreta Cipó de Fogo. É show. Pra começar. Pra começar. Fim, troa, sucesso. Amigo Boris e Afá hoje vão dançar, vão beber do começo ao fim. O DJ referência no Pará. Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá. Clarice. Vida, minha vida, eu vivo só por teu viver. Coisa do destino nasce prático. Pra começar, vamos. Você é a estrela que me aquece o coração. E você tirou hoje. Um dia pra bem, você tá no lugar certo. Atrás do teu olhar, azul da cor do mar. Se esconde o desejo de ter um mistério de mulher. Difícil de entender, fácil se apaixonar. Eu fiz essa canção da nossa história. A luxuosa de Marapa. A família, caixa baixa, futebol. É o show. Vida, minha vida, eu vivo só. Bora, comandante. Coisa do destino nasce prático. Alivia. Ei, você é a estrela que me aquece o coração. Alguém que chegou pra me tirar da solidão. Atrás do teu olhar, azul da cor do mar. Se esconde o desejo de ter um mistério de mulher. Difícil de entender. Salão do China. Cuidando da beleza do povo curuzense. Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar. Você e eu colados numa ilha nos amar. A parte mais bonita da minha vida é você. No fim da madrugada, você é o amanhecer. Atrás do teu olhar, azul da cor do mar. Se esconde o desejo de ter um mistério de mulher. O meu parceiro comandante Roger Maranço e comigo. O cara que eu considero muito. E a família, caixa mais. A canção da nossa história. Eu estava curtindo uma festa em Gurusá. Convidei eles pra mim, parancou aí. Eu fiz essa... E eles estão aqui hoje. Olha o tempo. Representando como sempre. Você e eu colados numa ilha nos amar. O coração. No fim da madrugada, você é o amanhecer. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece. Vamos lá, Monelli. Tejo do teu lençol, isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece. Teu jeito de fazer amor é bom demais. Essa aqui você puxa ela pelo braço e vai dançando, curtindo assim, ó. Teu corpo no mundo me fez esculpir. E a imagem? A imagem do prazer, pensando em você. Teu corpo no mundo me fez esculpir. A imagem do prazer, eu canto pra você. Eu vivo pra você, agora somos um só. Neles. E o seu coração. E o seu amor. Tudo aconteceu, só o sol eu acordei. Hoje sou só um. Bora, compaixer! Bora, compaixer! Os meus sonhos de amor. Me dei que sonho com você. Me dei que sonho com você. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens de chuva não trazem prazer. Carreta, se pó de fogo, é show! E sorri como só você faz. Volto ao fim. Se chuva não trazem prazer. Oh, oh. Yes, menores! Yes, menores! Uma melhor canta pra começar a sequência de hoje. Pra você dançar e beber. Vou esperar. É assim a noite vai e o dia vem pra você. Como raios de luz aquecer você. Raio de luz e amor. Alex Macedo, o homem fronteira. Raio de luz que traz o brilho do amor. Estou te falando, meu irmão. Raio de luz e amor. Alex Macedo! Olha aí, família, tá chegando o aniversário. Do taxista, o mais considerado de Marapani. O Juscelino. Dia 28 de outubro. Lá na sua residência. Para do Matric Saúde. Você não pode perder. Valdo Alves e convidados. Dia 28 de outubro, sexta-feira mesmo. É doido, é? Vai ser uma loucura, Juscelino. Prepara tudo, viu? A minha caixa baixa vai lá com a gente. E o Paulo Estesain também. Eu amo ele e você. Bora, Marquinhos, bora, garipão! Naquele dia que me viu partindo. Eu prometi pra você que voltaria. Carreta, cipó de fogo. Eu fui buscar meus sonhos no lugar e vou. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver. Resolvi trazer. Todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer. Aprendi a falar inglês. Salda Nike, de Kuruçá. Por teu lado não me falo pra nada. Você é o meu mundo negro. Nas ondas marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Por teu lado não me falo pra nada. Hoje vou sair, encontrar com ela. No ponto de mototaxi, linda. Te chamar a atenção por onde passa. Sabe me envolver na lei da sedução. Fico a pensar, se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila. Tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Mas eu tenho real. Te digo que pago no final. A conta. Esse é o som do meu búfalo. A carroça da saudade. Bicolacinho, vai. É o som do meu búfalo. Meu parceiro, meu. É o som. E o peção no sino atravessando. É o som do meu búfalo. Com DJs tomamérico e tubarão. Quando eu chego perto de você. Não dá pra explicar. Você te fala. Valdo Alves. Uma vontade louca de abraçar. Você e beijos. Se você não lembra, se pode fogo. No festival do Caju. Lá no recreio em Marudar. Mais uma em vano que vai ser show, cara. Com certeza. Carreta se pode fogo. E não dá mais pra aguentar. A luxuosa de Marapanim. Quero te... Cada vez melhor. Se pode fogo. Organização. Ivano e Nayara. Valace Lopes. O Alprodução já tá no segundo. Aluá. Amor, o meu coração. É de só pra tia. O Marmundo, amor. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia me lembrar. É impossível não pensar. Mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você. Não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca. Wallace Lopes. Uau Produções. E não desgrudar. Quando eu chego perto de você. Não dá pra explicar. Não sei te... Uma vinheta de nome e sobrenome. Sempre não dá mais pra aguentar. Não quero ficar. Eu quero te namorar. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Puxa ela pra avançar logo. Quase o caqueado, vai. Amanhã quem saberá. Se desistirá, amor. Ou noite escura. E aí tu puxa ela e fala assim. Bem coradinho pra ela. Fala, fala. Ninguém sabe amor. Maestro DJ Valdo Alves. Ninguém sabe o que o amanhã. nos reserva. Pra você, amor. Quero abrir todas as portas da minha alma. Rony Codemos. Quero amor. Me entregar com essa paixão de qualquer jeito. Alô, Nélis e Lorena. Por que dá sede? Fala pra mim, meu irmão. Por que dá sede? Vai, garoto. Pra esse amor. Juscelino vai tocar o celerinho hoje com certeza, viu? Que é tão grande que não cabe no meu peito. Quero você hoje. Quero você hoje. Quero o quê? Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Canta mais uma vez que ela vai te escutar. Canta mais uma vez. Mais uma vez. Quero você hoje. Quero o quê? Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Quero encontrar você no bairro da saudade. Daquele jeito no gostoso que só você sabe. Os foco vocês fez. Fortíssimo. Shell Marajó. Pra dançar bem juntinho, junto com você, amor. Volta. Eu te juro que... Ele vai levar o celerioso para a saúde do Marajó. Volta. Seu carinho me beijando. Ora, Shell. Dia 22. Seu carinho me beijando, me fazendo. Dia 21 de janeiro. Se pode fogo. No festão de São Sebastião. E boa esperança. Vamos invadir por lá, viu, meu irmão? Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Eu hoje tive um pesadelo. Me levantei atento. Há tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo... Aí o Boris dava louca. Porque o passado me traz uma lembrança. Lembora, esse boteco do garapa não vai voltar, não, meu irmão? E o medo era motivo de choro. Desculpa pro abraço, um consolo. Tal da Nike. Alex Macedo. Produção de Medinho dos Teclados. A família Caixa Baixa Futebol Shop de Cursa tá na área. Eu hoje tive um pesadelo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. No escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. E de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morna, ingênua, que vai ficando no caminho. Vestão no Zé Leranguei, diretamente, o maior site do Brasil. Riam McCD, o nosso canal oficial do YouTube. É iluminar. Esse é no setor, Riam. Pela beleza. Você que pediu, tá aí. Pronto. Atenudos atrás. E as meninas. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Segurou. Acelerou. 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 Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais É pra beber com vontade, não é? Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Rode quando ele mostrava Louco a Janinha Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi um egoísta sim Você só me deixou em ti Garreta se pó de fogo Maestro DJ Valdo Alves Mas agora que você está só Há uma dose de um rosto Você vem me procurar Você vem me procurar Lá no salão do Chile Em todo o céu Com toda magia e encanto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Aí o Boris vai lembrar Que te procuro em tudo que faço E tal Vê teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar É a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser E vamos em Nayara Te juro que vou cantar Com toda força que abre tudo o meu coração Com todas as palavras que fizer essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir O mundo vou gritar Aquele tempo Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Youtube.com.br E amix CDs Te juro que vou saber viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar É você partir Te juro que vou lançar Ah, luxuosa E o joelho que voar os meus pés Mas não vai Amor de pé Pra você que vem Pra você que vem o peço do cílio Você vai baixar o CD Igual o Juscelino Taxista E vai com O Juscelino O Juscelino Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaça as malas Pra começar E diz que não vai mais fazer Se for Fala pra ela, fala Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaça as malas Eu não sou forte E diz que não vai mais fazer Se for Valdo Alves Que tão essa? Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar amor Tenho tempo viajar Alô Gene Feira O Nico O patrão dos rock joios Meu parceiro Vinícius Moral Também sua primeira dama Cadriele Da Vila Ponta de Ramos Um abraço pra vocês do Valdo Bora um beijo Eu não vou Bora Vinícius Bora beber Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de Carreta se pode fogo Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei Seleza Vamos moros Afagugir Na ponta da rua Meu gerente Bora os designs Fortíssimo Shell Marajó Ele é assessorado pelo Marquinhos Show Melhor companhia que não tem nessa noite Pra você eu vou voltar Volte logo meu amor Volte logo meu amor Volte logo meu amor Eu vi no céu Uma estrela brilhar O Jaquisson A comandar O nosso taxista Do céu da pressão Lá do Monteiro Bora Jornal DJ Tiago Toca essa canção Que vai mexer Seu coração O luxuoso Jaquisson Carreta se pode fogo É show Eu quero te amar E te conquistar Só que em segredo Vinda se sofocar Não tem pra ninguém Eu curto sem medo Namigo Ney Sempre prepara E conquistar Uma festa totalmente Pra você dançar e curtir Ouviu o Jaquisson Toca E amanhã o Sírio Jananguaim Você é o nosso convidado A participar Eu e você Ao som desta canção E as melhores tocando A noite inteira Eu vou te amar Bora Tal Bebe com vontade Tal Bebe com vontade DJ Tiago Já conquistou Seu coração Quem sabe vai me embarcar comigo Com o luxuoso Jaquisson Se pode fogo Se pode fogo E a porta vendo Eu quero te amar E te conquistar Mora Tonino Com você Eu vou ficar Ouviu o luxuoso É o Jaquisson O melhor Maestro DJ Valdo Alves E se conquistar Com você Eu vou ficar Ouviu o luxuoso É o Jaquisson O melhor Carreta Se pode fogo A luxuosa De Marapanim Fica perto de você Amor é bom demais E satisfaz O que? Meu parceiro Lendo Multimídia E a sua primeira Não é Eliane Da Vila do Caju Curtindo o festão Do Ciro Hoje E o CD Alvi vai tocar por lá Lendo Um abraço pra você Lendo Homem da Multimídia O coração Um abraço Do Balbo Lemo Louco, louco, louco Estou Para te conquistar Pra me pegar Alex Macedo Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter Comandante Jorge Guimarães Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu quero ser você Amor Eu só quero acordar Com a certeza Que você Está comigo Carreta Cipó de Fogo E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Eu tenho dois amigos Você me explica Eu era Eu era E veja a minha vida Como é que fica Se três é meu Um breve E um paraense Eu tenho dois amigos Você me explica Quando era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Toda novela Tem seu final Tem seu papel De um homem fatal A minha vida Ficou complicada Porque eu Amigo Messi Da família Da família Cipó de Fogo Mais conhecido Como Michael Jackson Égua Eu tenho dois amores Você me explica Bora Vila Ponta de Ramos Um abraço Para vocês aí É a do rock Eu sou o ator Já me abenço Já bebi todas Estou sofrendo De tanta saudade Quase estou morrendo E aí Graça sem você Com outro rapaz Com outro rapaz Com outro rapaz E você E você não pode perder Vai ser uma loucura Meu sonho é ter você Eu sei Serei feliz E na partida Na partida Na partida Na partida Na partida Pra começar Começar Vai me separar O amigo Ney É a sua primeira dama E ela Quer como tu ficar Tem tanta gente Se metendo Pai a mãe Até o jumento Do irmão Está querendo me queimar Rara e sonho também A sua primeira dama A novela Mais no quinto Essa história Carimbão E a sua primeira dama O Lucas E a sua primeira dama O quarteto Tá formado aí Obrigado vocês Viu gente Falta Ney Você puxar a madame Para dançar hoje Viu Ney Hoje é o dia da forra Ney É Nada pode separar O nosso O grande Ney Veraguarda Esse aí Tem o nosso respeito Nosso carinho Nada pode separar O nosso amor Eu quero passar E na partida Na partida Na partida Na partida Sempre em nome De Riam McCDs Pra todo o Brasil Estou escrevendo Esta carta pra dizer Estou indo embora Não Já estamos ao vivo No maior site Do planeta Riam McCDs O nosso canal No YouTube Então no estante Muito longe Vou estar De você E você de mim Tenho certeza Que nem irás lembrar Que pra você Eu já existi De que adianta Viver de aparências Fingir para o mundo Que tudo está Chega comigo Meu blaster Pessoal não vai te embriagar Muito Tá bom O Breno E a Emine A Emine e o Breno Pronto A primeira E a segunda Aí o Alex gosta De essa Já bebeu Tchau amor Até um dia Se a gente Se encontrou Ele veio Tchau amor Wallace Lopes Uau Produções E ele gosta Ele dá valor Tchau amor Até um dia Se a gente Se encontrou Te falando Lá em Piqueteu Pra você Eu nunca mais Irei voltar E vamos em Nayara Carreta Se pode fogo Vamos tocar de tudo Pra você Até meio dia Hoje E as minhas Garotas de programa Meu parceiro Valdenon Do Valsum Bora vai Mais conhecido Como Francisco E na madruga O brega O brega Tupinambá Pop Sonho Rubi A tocar A luxuosa Na madrugada Rolando Um brega Maestro DJ Valdo Alves Tupinambá Pop Sonho Rubi A tocar Nosso amor É um barco Sem velas A deriva No mar Da paixão Marinheiro Não vive Em terra Sempre deixa Saudade Salão Do China Em cada Casa Encorado Deixa O teu nome Gravado Deixa Deixa eu Entrar Quando a saudade É maior Te amo Em pé Falou Marquinhos Ele é só Primeira Dama Também Contigo E quando Bate a Lembrança Peito De Ferro Deixa 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 Eu Entrar Nesse Teu Mar Deixa Eu Entrar Vou Navegar Toma 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 Vai Começando O Pestão Do Carreta Cipó De Fogo É Show Maestro DJ Valdo Alves Vamos gravando o primeiro set de hoje Bem dançante Pra beber Pra dançar Ela Ela Põe a mão Na cabeça E vai Descendo 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 Sem parar Ela Põe a mão Na cinturinha E vai Girando 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 Sem Tem Ela E vai Da Carreta Carreta Da Da Aqui a Pouquinha Tem mais Tomal Alves Na Festa Do Sírio Na Cidade De Boan No Marajor Hoje Sábado E amanhã É Domingo Represidando o nosso município, o senhor Alô, Alonzinho! O Messi! É o Michael Jackson do amor! É doido, meu irmão! Eu bebo, mas eu não trago, e quando eu trago eu não dou bem Fortíssimo, o Shell Marajó! Alô, Shell! Dia 22! Vamos deixar o Círio de Jumbi em Salva Terra! Próximo assome! Você é o nosso convidado! Quem toca por lá! Maestro, DJ Valdo Alves! Ainda pago o saco, quando... Alô, Salva Terra! Salva Terra! Prepara tudo! Meu jeito é esse, eu chego, sentando na mesa Pegando um copo, tomando a cerveja Dia 5 e 6 de novembro, é a Cidade Bagre! Também no Marajó! A volta do Maestro! 12 e 13! O Festival do Marista e Valente com o Paraná do Subão! Apagou a despesa no seu lançamento oficial! Sou um pirangueiro! Sou um pirangueiro! Um prega para esse! Amanheceu, e você não apareceu Endoideceu, meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? O CD de hoje vai ganhar no rock Na Vila Puta de Ramos A gente curta o rock, mas também a gente curta o estudão, meu irmão O cara compra a cerveja, coloca o CD de hoje Pra tirar o pensamento besta do meu coração E vai curtindo só de boa! Juscelino, um taxista de Marapanim Juscelino, um taxista de Marapanim Te amo tanto, não te quito Dia 20, oito, aniversário dele tem um alvo Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Amigo Júlio Ferreira, meus amigos do Rio de Janeiro Que vão curtir o CD de hoje Diratilanguei, Curucé Você já ouviu falar, está a minha atenção A minha história eu vou lhe contar Eu tenho uma garota que é um avião Alex Lapani, Vigadora Vitória da Vila dos Cabanos também Foi um final de tarde do mundo de Rorão Quando eu tô vestindo seu coração Você é vestido assim, caminhando de igual André Assunção da Loja Freestor André Assunção da Loja Freestor A chegada do aniversário da Loja Freestor também 5 e 6 de novembro E você não pode perder Você pode até gostar de tudo O maestro Val Alves veste do guignol André Assunção da Loja Freestor Aí o Bóra se lembra O que? E ele fala pra facinho, vai E o boteco do garapa quando volta Não pense que eu estou na solidão Bora, meu genente Oh, meu amor Amor Veja pra tentar seu corpo Nosso Réveillon vai ser marcado Oh, meu amor Amor Não pense que eu estou na solidão Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Hoje uma festa completa pra galera E tá curtindo aqui na sede de Oranguãi O amigo Ney trazendo a sensação de marapuri A nossa carreta cipó de fogo Junto com o maestro Val Alves também Agora no Paredão Subão Raipal Pra fazer a festa pra galera Vamos tocar de tudo pra você nessa noite A gente vai interar o primeiro set de hoje com essa sequência O primeiro ser melhor de Oranguãi Chega a noite Eu venho de você estar Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Maestro DJ Valdo Alves Carreta cipó de fogo Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Só casal hoje, hein? Vivo sem ninguém Vivo sem ninguém É que eu vou ser Juscelino E a sua primeira dã Calma Desperta em frio Neles, Sky Sem Limites E Lorena Nunca vi um China tão feliz como hoje É verdade Salão do China Ele ama essa mulher Aí eu boto fé E vamos lá E vamos Ivano e Nayara Vai Ivano Se ele e hoje E o mundo vai tocar E o Lucas de Rio Verde Mandar um abraço pra galera Lá de Mato Grosso No bairro Tessal e Júnior Paulo Chegado Bruno Dias Jair do Pressão Os Mãe Nozes Ponte do Cisne O menor ponte do Lucas de Rio Verde Os paraíso por todo esse Brasil Fábio F10 Em Santa Catarina Banda Amazô Carreta Cipó de Fogo A Luxuosa Jornal da Cisne O Galo E a Camila do Goalão O Alassi Lopes Vou te perguntar Por que dá sede Se você é meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Na batida Na batida Canal Rian Mix CDS Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ Que o Pará consagrou Carreta Cipó de Fogo A Luxuosa Marapania Sensação Em todo O Norleste Paraíso O Marcelo Ivano Parabéns pelo empreendimento Parabéns pelo empreendimento Parabéns pelo empreendimento Vi você passar Se apaixonou Se apaixonou Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Eu peço no sino Mais uma edição Já tradição Solidão Meu parceiro Ney Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão É de meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Giovana Cedeis de Maracanã Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá O DJ que o Pará consagrou Vai tocar na Vila Punta de Rão E a galera do rock Curtindo o sol de boa Maravilhinhos Bora pra cima Se pode for Bora Toninho Bora bebê Toninho Você vem Com brilho no olhar E diz pra mim O amigo Jamaica De Belém do Pará também E aí Jamaica A queda se não ser DJ Papó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Papó O melhor de Belém DJ Papó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Na volta do boteco Vai ser no Réveillon E de Tampão Melhor de Belém Será o fato? Papatiba 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 Coração agora Coração Alex Macedo Alex Macedo O Homem Fronteira Alex Macedo Tadeu Macedo Diogão 3D Ian Delas Fabinho Galego Valdiã Juninho Fazendeiro O tal da Nike Rodrigo Cabanhas E comandante Roger Guimarães Bora comandante Sou Sou louca por ti E a vida fala Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quiser Juscelino Taxista De Marapani Já vinte e oito Aniversário dele Primo DJ Juscelino É o som Vou levar todo mundo De Curuçá Prepara o Juscelino Uma tonelada De camarão De rede Viu? Meu primeiro amor É boa China Essa tudo vai perder Hoje eu vou curtir Se cone toca pra mim O furacão do som De DJs, Edilson e de Elson São os melhores de dias A sequência de hoje É pra você dançar Curtir Beber demais Vai Se eu te falar Que tá tudo ao vivo Pra gente curtir depois Cipó de Fogo Festa do Cirena Pra se falar de amor Primeiro Tem que se amar Coração Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero É me refazer Maestro DJ Valdo Alves Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meu sentimento Açougue do Nenca Na cidade de Moana Mentiu-me o sol E não quer mais Você feriu meus sentimentos Oh, sem outro amor Vou encontrar Edson Conveniência De Curuçá Outro amor Edson O rei dos microfones Da carreta Tubarão Branco Outro amor Outro Outro amor Mais uma Mais uma Uma dose Um zero Pra você que gosta O maestro Vai tocando No pé Solucido Pra você se ligar Eu quero o teu amor Todo o que? Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você Rony Codemos E Jamile do Gol O Nicodemos Transformers Pois não é fácil Viver Alô Rony Codemos Assim Um abraço Valdeu Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor Não me trate assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo E quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo E quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Hoje é aniversário da Mari Mari Nunes está no berço Muitos anos de vida Ariane O Dano Roja Amigo Piroga também Só pra mim Da Paragás Feliz aniversário Mari Nunes pra você Muitos anos de vida Que papai do céu te abençoe Só falta você Meu coração Coração Volta eu te amo E quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Seja onde for E na partida Na partida Na partida Na partida Três Dois 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 Valdo Valdo Alves Carreta Se pode fogo É aquele CD Pra escurrir Por todo o tempo Pra você que gosta Do que é bom Do que é bom Vem pra me amar No agor sonoro No novo Tupinambá DJ Tinho É Tupinambá Que me fez ficar assim E a família do Caju Sempre com o Valdo Também Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim No novo Tupinambá Essa não pode faltar Se você não dança Não importa Pega tua cerveja Abre E dá uma golada A oferta do Círio Algo em tradição O amigo Ney Trazendo a sensação Carreta Se pode fogo Carreta Se pode fogo E aí tu fala Pré-nascido Me perdoa Vejo tudo por um carro Boles de exame Pelo amor de Deus Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa Mas eu te amo Só sei dizer Camila Ponta do Amar E Jonas Taquesista Do Goqueiro também Alô Jonas Bora beber Jonas Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Te peço agora por favor Patrícia Raia Supervisor da Cozamba Perdoa meu amor Bora Patrícia Um abraço do Valdo pra você Perdoa meu amor Perdoa meu favor E na partida Na partida Três, duas, um Não posso mais ver assim De ter o amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe É pra mim Meu grande amor O príncipe mesmo Eu vou te amar Juscelino tudo preparado Tem o aniversário Dia 28 Ou invadir a cidade de Maraponim O aniversário Que vai parar Maraponim na sexta-feira É feriado Anderson Dias Já falou que é feriado Dia 28 O aniversário do Juscelino Até porque sábado é lei seca Só pode ser festa na sexta Volte logo Valdo Alves Motrinx Zoni Leva logo a cipó de fogo Fecha logo e vamos E pra fechar o primeiro CD de hoje É só buscar Wallace Lopes, Uau Produções Alex Macedo, o Homem Fronteira A família Caixa Baixa Futebol Shop de Curuçarta na área Jogão 3D vai com o Chiu Cedeiro e o Ojo com o Cedeiro Quando escuto sua voz Olha em China, fala Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui E de junho toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som O incomparável vem Sempre em nome de Riamick Cedeis Giovana Cedeis de Maracanã Estou feliz assim Você faz bem pra mim No peito nosso amor Ao mundo vou dizer Meteoro O som que canta faz você dançar Meteoro O incomparável No Pará Meteoro O som que canta faz você dançar Eteroro, incomparável no Pará